O time do técnico Renato Gaúcho tem uma tarefa um pouco mais difícil hoje, porque na Argentina fez esse gol aí, mas perdeu para o Estudiantes por 2 a 1. É um jogo importantíssimo para a gente, a gente precisa do apoio dela, tenho certeza que ela vai comparecer em massa na arena. E terceiro, é outra competição, é outro jogo. O Renato falou isso porque além de ter perdido o jogo de ida pela Libertadores, também perdeu na Arena da Baixada para o Atlético. É, então todo o apoio é bem-vindo hoje para o Grêmio. O poder a gente precisa muito da nossa torcida para que a gente possa conseguir o resultado e passarmos para a próxima fase da Libertadores.